Eu fiquei com as duas pontas e é nisso que eu venho ouvindo faz tempo. Então, é o seguinte, só para completar a minha apresentação, porque é um elemento importante da minha vida atual, além de eu ser professor da PUC e tudo, da PUC de São Paulo, eu, há uns 10 anos atrás, fundamos uma editora com um sócio chamado Ricardo Muniz Fernandes e a gente está há 10 anos numa espécie de guerrilha editorial. A editora chama N-1 Edições e já temos uns quase 60 livros no catálogo. Todos eles têm a ver com essa espécie de linhagem filosófica que não é propriamente um deleuzianismo, porque isso nem existe. Então, não é assim um monte de tese sobre Deleuze, mas é o que é que Deleuze deixou para Deleuze, Foucault e os outros, o que é que eles nos deixaram para pensar hoje. Então, bom, eu com isso finalizo minha apresentação, que deveria ser assim, mas antes como Heidegger apresenta Aristóteles, nasceu, viveu, morreu. Deleuze costuma dizer que a vida dos filósofos não é muito interessante, mas a sua vida está na força do seu pensamento. O que eu preparei para hoje é o seguinte, estou traindo aqui, primeiro, também queria agradecer muitíssimo o Alex e o Paulo pelo convite. Quando me foi feito, a gente estava ainda no meio da pandemia, e eu achei que a pandemia ia passar e que em julho eu estaria na praia, em férias, mas nada disso aconteceu, estou aqui trancafiado, como alguns de vocês, certamente. E quando me pediram título, eu joguei, né? Mas eu não tinha a mínima ideia do que eu ia falar. E o que aconteceu é assim, desde então, desde praticamente o primeiro dia do confinamento, a nossa editora tem soltado, tem um site chamado, uma série chamada Pandemia Crítica, porque a gente tinha uma coleção chamada Pandemia, e a gente rebatizou de Pandemia Crítica, e são textos todos a partir dessa crise gerada pela pandemia. E, então, há um tempo atrás eu dei um título que era, na verdade, são duas palavras dos meus últimos dois livros. Um que é Esgotamento, que é o livro que eu publiquei chamado O Avesso do Niilismo, Cartografia do Esgotamento, e o outro chama Ensaios do Assombro. Então, eu juntei as duas para me desfazer dessa tarefa de pensar um título, porque eu não tinha ideia do que eu ia falar. O que acontece é que, desde então, tão envolvido com a publicação desses textos nessa série da N-1, Pandemia Radical, eu não consegui deixar de pensar o que é que nos acontecia hoje. E eu, semana passada, destravou alguma coisa aqui no meu cerebelo e resolvi escrever um texto, que eu terminei ontem. Então, na verdade, eu vou deixar de lado o título original, que era Assombro, Esgotamento e Assombro, e agora eu vou falar de outra coisa. Eu vou falar de catástrofe. Eu montei aqui uma coisa, vamos ver se vai dar tempo de eu desenvolver, mas então é um pouco, vocês estão sendo cobaias de uma pequena ideia aí que me veio nesses dias. E, obviamente, vocês fiquem à vontade de jogar fora todas as bobagens que eu disser. Então, vamos lá. E vocês me sinalizam quando faltar dez minutos para terminar, porque aí eu consigo me organizar para uma finalização. Pode ficar absolutamente à vontade. Ok. Olha só. Tem um livro que saiu há um tempo atrás de um filósofo alemão chamado Peter Sloterdijk. E esse livro chama-se Você Precisa Mudar Sua Vida. De onde vem esse título? De um poema do Rilke. Rilke, para quem não sabe, poeta alemão maior, ele foi assistente do escultor Rodin por dois anos. Então, ele entrou na intimidade da criação escultórica e, um belo dia, passeando pelo Louvre, ele se deparou com um torso de Apolo, uma escultura grega, e ele fez um poema em cima disso. E o poema dele é muito esquisito, porque o último verso, de uma maneira totalmente inesperada, leva essa frase, você precisa mudar sua vida. foi daí que o Sloterdijk puxou o título do livro dele e fez toda uma reflexão que eu quero resumir em poucas palavras, porque vai ser o meu ponto de partida. E qual é a ideia do Sloterdijk? Que, desde o começo da nossa cultura ocidental, há uma tradição de verticalização. Então, significa que há uma espécie de impulso ascensional desse homem ocidental, já desde o Sócrates. Esse impulso ascensional significa que o homem foi se moldando e se automoldando na direção de uma certa altura. Ele chama isso, o Sloterdijk, de antropotécnica. São as técnicas pelas quais o homem foi dando forma a si mesmo. E essa tradição que vem dos gregos, passa pelos estoicos, atravessa o cristianismo, passa pelo iluminismo e chega até os nossos dias, para o Sloterdijk é uma espécie de constante, apesar das variações das variações que são inclusive variações nas técnicas. Eu me explico. O Sloterdijk tem a ideia de que nós inventamos exercícios, em grego seria asqueses, exercícios através dos quais nós nos transformamos em uma certa direção que é de uma determinada altura. Esses exercícios constituem um conjunto de práticas que têm a ver com o corpo, têm a ver com a saúde, têm a ver com a memória, têm a ver com a sexualidade. Óbvio que tudo isso ele pensou nos últimos estudos do Michel Foucault, sobre o cuidado de si. Todo aquele inventário que o Foucault faz a respeito dos modos pelos quais o homem foi, por assim dizer, inventando um cuidado sobre si mesmo e assim produzindo uma espécie de estética da existência, fazer da vida uma obra de arte, esculpir a existência. Não é só esculpir, não é como o Rodin esculpir uma matéria, mas fazer a matéria dessa escultura ser a própria existência. existência. Então, isso aí é muito interessante, embora o Sloterdijk faça um desvio dessa produção de si que o Foucault chegou a chamar de subjetivação. O que me interessa nisso tudo é o seguinte, essa verticalização, essa espécie de anseio por uma altura que em Sócrates, por exemplo, se dava em direção de uma transcendência inteligível, no cristianismo em direção de uma transcendência divina, e a gente pode dizer que no século 18 e 19 isso se deu em direção a uma espécie de transcendência revolucionária. Talvez já não dê para se chamar propriamente de transcendência, mas de uma espécie de ideal revolucionário. Agora, vejam, quando a gente chega no NID, tem uma quebra. Por quê? Porque quando Nietzsche diz Deus está morto, é como se ele cortasse aquela corda que, como um acrobata, nós subimos através dela, porque essa corda estava pendurada na imagem de Deus. Deus é que segurava essa corda e nós íamos subindo em direção a ele ou a uma certa perfeição ou uma certa idealização da virtude ou de uma de um bem maior. com Nietzsche ao cortar essa corda, não é que o homem despenca, mas é como se o Nietzsche nos propusesse um outro modo de subir sem se pendurar nesse absoluto divino, mas através da ideia de uma superação de si, que é algo que no Nietzsche é absolutamente central, o que é deixar para trás esse humano demasiado humano e ir em direção a uma possibilidade excepcional, reivindicando uma altura, mas essa altura já nada tem a ver com alguma transcendência. Então, é a aposta por um tal impossível ou improvável que ainda faz o fascínio da filosofia do Nietzsche para nós. Tem uma dimensão um pouco heróica ou poética num Zaratuça, por exemplo, visando sempre essa superação. Agora, por que isso tudo? Claro que esse horizonte almejado por Nietzsche sempre aberto, porque ele não tem uma finalidade, digamos, previamente antecipável, tem algo do irrepresentável aí. Essa aposta do Nietzsche carrega, digamos, uma... A gente pode se perguntar qual é o atrator nessa subida que o Nietzsche nos propõe? se antes era Deus, qual é agora? Essa espécie de infinito que antes era depositado numa instância celeste, o que é que sustenta agora essa desmesura? O que poderia desempenhar o papel equivalente de puxar o homem até uma espécie de altura máxima, já que aquela corda que o acrobata humano na qual ele usava para subir ela foi arrebentada e a resposta do Sloterdijk é muito surpreendente e é com isso que eu queria realmente lançar o meu primeiro dado aqui unicamente a catástrofe pode nos alçar ao incomensurável apenas a catástrofe pode substituir Deus como figura da impensabilidade então vejam só esse imperativo você precisa mudar a sua vida esse é uma espécie de imperativo ético talvez possa ficar claro para nós hoje no meio de uma pandemia porque uma pandemia não permite restringir o imperativo ético à esfera individual quando eu digo você precisa mudar a sua vida não adianta eu mudar na minha individualidade porque a minha vida não é apenas minha qualquer vida individual depende de todas aquelas com as quais ela está entrelaçada então em círculos concêntricos porque sabe o que hoje em dia por toda parte a gente ouve depois da pandemia a gente vai ter que mudar de vida mas o que que significa isso não é quer dizer o que que significa essa mudança que uma catástrofe como a pandemia exige de nós e a resposta do Sloterdach que depois eu deixo ele de lado ele vai falar que uma catástrofe isso muito antes ainda da pandemia ele vai dizer que forçosamente essa essa ética advinda de uma catástrofe global e ele está falando certamente de uma uma perspectiva de uma futura e provável catástrofe climática né o aquecimento global e todos os efeitos disso aí então ele 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 mudar a vida é mudar a vida de todos e do planeta como um todo e ele fala portanto numa espécie de co-imunidade ou co-imunismo o que significa proteger não a minha vida mas a vida de todos no planeta é nessa escala nessa escala global né bom a partir dessas observações dos Lothardyck eu me coloquei várias perguntas que eu queria compartilhar com vocês porque é muito provável que essa esse slogan você precisa mudar a sua vida vai ser proferida não por um poeta como Rilke mas pelas grandes corporações pelos sistemas avançados de vigilância pelo neoliberalismo enfim por esse ultracapitalismo que vai deixar a forma de vida que nós tínhamos ainda mais comprimida e expropriada então é é uma pergunta que não cessa de nos assaltar qual é o tamanho do estrago que as diferentes medidas tomadas durante a pandemia terão sobre a afetividade individual coletiva sobre os laços amorosos ou solidários sobre a relação com a morte com o luto com os rituais fúnebres que efeitos terão certas medidas tomadas principalmente em outros países depois eu falo um pouquinho do Brasil que efeitos isso vai ter por exemplo sobre o papel das mulheres dada a sobrecarga indiscutível que recai sobre elas no confinamento doméstico dado o cuidado das crianças a alimentação a limpeza sem contar o trabalho eventual que elas têm à distância que consequências por exemplo sobre a vida estudantil o Agamben escreveu há pouco um texto decretando categoricamente o final da vida estudantil mas não porque ele está constatando que com esse recurso remoto aquilo que constitui o coração da universidade aquela palpitação coletiva vai sumir então que efeitos vai ter esse uso econômico que dispensa pagamento de luz de aluguel de transporte etc sobre a transmissão cultural sobre a formação ética sobre a sociabilização o que é esse predomínio absoluto do algoritmo nas esferas várias da atividade humana ou seja a pergunta um pouco simplória é o que vai sobrar da vida individual e coletiva ou dos modos de existência múltiplos que já antes da pandemia estavam capengas e que com ela e através dela talvez sofram ainda mais agora claro que no nosso caso brasileiro as perguntas também são outras por exemplo qual o tamanho do estrago entre nós das medidas que não foram tomadas durante a pandemia porque se em alguns países todo tipo de regulação controle monitoramento vigilância digital vigilância policial militar foi acionada desde a China até os Estados Unidos Estados Unidos menos então no que alguns puderam considerar até uma espécie de ensaio geral das novas formas de exercício do poder ou como Agamben dizia é uma exacerbação é um experimento dizia ele espécie de experimento da exacerbação do estado de exceção que está por vir em escala planetária mas a gente no caso brasileiro talvez possa perguntar também o avesso disso ali onde essa desregulação das condutas essa oposição sistemática a todo tipo de cuidado individual social vindo dos estados ou da federação essa alegada cínica preservação da liberdade de ir e vir da liberdade de trabalhar de se aglomerar de usar ou não máscara tudo isso claro a gente sabe configura sob o álibi da preservação da liberdade constitui a mais cínica desresponsabilização do poder público em relação à saúde do que ainda se chamava população mas então eu vou eu vou voltar às perguntas que eu fiz mais acima antes e que poderiam ser multiplicadas ao infinito quer dizer no fundo a gente não sabe nada ninguém é profeta ninguém tem bola de cristal a gente sabe que a gente não sabe pelo menos isso a gente deveria partir desse ponto de absoluta humildade e a gente não só a gente não sabe o que está por vir como a gente não sabe como reagir a isso que está por vir e que a gente não sabe o que é que tipo de mobilização conviria num contexto catastrófico ou ao contrário que tipo de desmobilização alguns perguntam que tipo de de atitude de deserção de greve humana caberia justamente agora quando há não só no Brasil mas no mundo inteiro um imperativo de uma espécie de remobilização generalizada já que a gente tem que sair da crise o mais rápido possível retomar o trabalho retomar a produção retomar a economia o que um um pensador político chamou isso de restauração como houve restauração do império no século XIX esses processos de 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 forte reação depois de uma certa insurreição revolução etc a história das revoluções mostra que ao esgotamento das revoluções se segue em geral não um retorno ao status quo anterior mas um avanço duplamente agressivo e regressivo quer dizer o que seria uma restauração hoje a retomada do trem do progresso numa velocidade redobrada inclusive para compensar essa interrupção pandêmica mas sempre submetido ao axioma da produtividade do lucro em favor das corporações finanças e numa devastação ainda mais brutal em relação aos direitos trabalhistas proteção social proteção ambiental preservação das minorias das reservas indígenas etc de todo modo tem o perigo para nós é que esse descaso que foi explicitado ao longo desses meses institucionalmente isso que o Safar chamou de desafecção é um afeto de contrário à empatia essa desafecção que esse se torne o afeto predominante nesse contexto fascista como o nosso então tem aí um desafio gigante não só pragmático mas assim de pensamento o que o que fazer diante desse quadro é tem um 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 texto recente em que dois autores tiveram uma ideia curiosa em vez de ler Camus ou em vez de ler Agamben seria bom ler Tolstoi guerra e paz por quê? porque lá tem uma contraposição entre duas atitudes um que é o governador lá de Moscou que diante da da guerra com Napoleão ele ele faz no meio de um caos e de uma catástrofe que vem vindo ele toma as decisões as mais extravagantes as mais contrárias as mais incoerentes as mais tolas e e diz 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 realmente é a mobilização é é é inútil é estéreo mas é como se ele precisasse se mobilizar muito mais embora sem nenhuma direção só para enfrentar a catástrofe tem um outro personagem que é o o marechal de campo que é quem dirige realmente as tropas que é um sujeito chamado Kutuzov e o Kutuzov é um cara que não tem um olho que é meio manco que adormece no meio das reuniões dos militares e ele é o contrário ele se caracteriza pela inação o outro está todo ativo e não sabe por onde e esse ele ele está sempre um pouco distraído um pouco um pouco descolado só que qual é a ideia desses dois autores que escreveram sobre o Tolstói agora através dele Kutuzov o Tolstói teria desejado nos conduzir a refletir sobre as atitudes a serem tomadas face ao acontecimento acontecimento agora no sentido delusiano da palavra quando um acontecimento se produz quando se vê o acontecimento passar diante de nós por assim dizer trata-se de saber quem dos dois personagens está mais em condições de agarrar o acontecimento se é o governador ou se é o marechal de campo e ele dá a resposta os autores dão a resposta que o ativismo do governador não está à altura do que se passa embora ele acredite que ele possa dominar essa história e dá a ela um curso e quem está mais próximo do acontecimento é esse que por assim dizer resolve não fazer nada ou seja é aquele que resolve ao invés de combater o Napoleão abandonar Moscou e aí Napoleão entra em Moscou não tem ninguém não tem ninguém reconhecendo a vitória dele não tem ninguém aplaudindo não tem ninguém fazendo dele o herói como se como se o desastre exigisse uma outra atitude que não aquele combate frontal mas uma interrupção ainda maior uma suspensão ou seja esses dois autores que são desconhecidos para nós advogam uma espécie de greve generalizada a partir dessa interrupção de parada total já que a gente parou para tudo e não retomar remobilizar-se em favor de uma produção que nós sabemos absolutamente estéreo uma máquina cega que nos leva a alta velocidade para um desastre ainda maior então uma espécie de deserção generalizada eles pregam como Coutuzo fez retirar-se da guerra e só aí que depois o Napoleão mesmo desistiu e voltou para trás e foi derrotado então tem aí uma certa maneira de pensar de pensar o que o que quais as atitudes diante da catástrofe uma espécie de aposta ainda maior no enfrentamento ou uma espécie de paralisação generalizada que poderia desmontar a máquina do mundo obviamente eu não eu estou mencionando como um leque de 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 pistas que nos são oferecidas porque a quantidade de hipóteses que foi surgindo ao longo desses meses é gigantesca como eu estou curando um pouco essa publicação de um texto por dia já são 117 então eu tenho tido acesso às mais múltiplas perspectivas né e isso me faz uma espécie de como dizer é um um estímulo né para visitar os os múltiplos pontos de vista a partir de uma crise a partir de uma catástrofe agora ó você me diz quanto tempo eu tenho ainda ah pode mais uns 15 20 minutos tranquilo 15 15 a 20 minutos pode falar tranquilo de 15 a 20 então é o seguinte qual seria a saída eu pulei vários trechos que são muito longos e que não são exigiriam outro tipo de situação mas qual seria a saída é E aí